Olá, boa tarde! Você acompanha logo mais no Informa Alfenas 2ª edição. Conheça os cuidados essenciais para a sua pele durante o inverno. Economia junina. Mercado comemora alta nas vendas de produtos típicos, mesmo com a inflação. Primeira-feira de tecnologia. Manejo de culturas anuais do curso de agronomia aconteceu no último sábado na Unifenas, Campos de Alfenas. Conheça a história do Sr. Juscelino, morador de Alfenas, que produz cataventos artesanais com materiais recicláveis. E você acompanha o Informa Alfenas 2ª edição às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33HD ou também pelas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook e pelo nosso canal do Youtube. Eu aguardo você e até lá!